Vem a cantar, vem a cantar, ai, noite, esforça, pra alegrar, mais uma festa de integração, ai, noite, esforça, em campo. Centro Cultural Aitra convida para a trigésima em Deutsches Volksfest, uma festa popular alemã e cento e noventa anos da imigração germânica, de vinte e três a vinte e sete de julho, no Ginásio Municipal de Esportes de Campo Bom. A abertura da festa será quarta-feira, dia vinte e três de julho, com um grande concerto da Orquestra de Sopro Aitra, no Ginásio Municipal. No sábado, dia vinte e seis, uma noite alemã, com baile e jantar típico. Convites à venda pelo três cinco nove oito quinze quarenta e dois. Apoio Prefeitura Municipal de Campo Bom. Participe!